Olá, tudo bem? Eu sou Thiago Martins, mais uma vez aqui para você, gravando mais um vídeo, agora o nosso segundo vídeo sobre o Conselho Nacional do meu guia de Conama, vídeo específico, nessa sequência de quatro vídeos, nós já temos o vídeo 1, que a gente já falou das competências do Conama, agora nós vamos falar sobre a estruturação, a composição do Conama, como o Conama é composto, como ele é estruturado, e esta parte em que a gente fala sobre essa estruturação do Conama, os órgãos que fazem parte deste órgão, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Alconstrutivo e Deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, e como você já viu também, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, como a gente falou no primeiro vídeo, está dividido em duas partes, tá? Então, composição, estruturação do Conama, parte 1, parte 2, esse vídeo que você está assistindo agora é a parte 1, vamos falar de dois órgãos que estruturam, que fazem parte da estrutura do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que também é um órgão, como nós já sabemos, órgão consultivo e deliberativo do Sistema, artigo 6º, inciso 2º, não custa nada repetir, tá bom? Bem, só que antes da gente iniciar, é claro, deixa teu like, deixa teu joinha, compartilha esse vídeo com que ele possa gerar valor, ou te inscreve aqui no canal, se você ainda não está inscrito, se você ainda não está inscrita, ativa o sininho para que você fique ciente toda vez que tem vídeo novo aqui no canal, e também gostaria muito de pedir a tua ajuda financeira, tá? A tua ajuda financeira auxilia demais para que eu possa continuar desenvolvendo esse trabalho para te ajudar na preparação para provas, para o concurso público, que você quer passar para o exame de ordem, e você pode nos ajudar de duas maneiras, eu e a minha equipe, você pode clicar aqui no Valeu, tá? Ó, esse iconezinho aqui, o Valeu, tá? Só você clicar aqui embaixo, o YouTube vai te direcionar para as formas em que você pode nos ajudar financeiramente. Também, você pode fazer um Pix para a gente, de qualquer valor, qualquer valor mesmo, mesmo centavos, qualquer valor, nos ajuda demais, tenho certeza que nos ajuda demais. E a chave do Pix vai aparecer ao longo do vídeo aí, ao longo do material que a gente expõe, você vai poder, aí então, direcionar esse Pix caso você deseje. Se não, só o fato de você estar aqui compartilhando, curtindo, ativando o sininho, já ajuda muito. Se inscrevendo no canal já ajuda demais. Beleza? Vamos lá. Então, agora nós vamos conversar sobre a estruturação do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Na última aula, nós falamos sobre as competências. E essa estruturação, ela é voltada para que o Conama possa exercer aquelas competências. Sete competências previstas no artigo 8º da Lei nº 69.381 e 19 competências previstas, tá? No artigo 7º do Decreto 99.274 de 90, dentre elas, estabelecer, regulamentar, criar o seu regimento interno, tá? Artigo, inciso 19 do artigo 7º do Decreto 99.274, conforme a gente falou no finalzinho, do último vídeo. E este regimento interno é a Portaria Conama 630 de 2019, que nós passaremos a analisar agora. Ela agora, porque ela traz essa estruturação e também, no último vídeo, vamos falar sobre os atos do Conama que também estão nessa Portaria Conama, repito, 630 de 2019. Para você, principalmente você que almeja concursos na área ambiental, IBAMA, ICMBio, secretarias estaduais, municipais e outros órgãos que têm essa pujança ambiental, isso aqui cai com toda certeza e do mesmo jeito que eu falei, tá? E psilíteres. Para você que está buscando concursos jurídicos, também da carreira policial, isso cai bastante. Cai bastante. Meu celular com a minha ouvida sozinho aqui, tá? Porque ele... Então, isso cai bastante da mesma forma aí, psilíteres. Então, as mesmas coisas que eu falei para vocês, ó, eu vou explicar, mas também vou ler os textos normativos com vocês e vocês vão perceber que a maioria deles são auto-explicativos. Aquilo que precisar ser pincelado, pincelarei com você. Mas acompanhe, tá? Estudo do direito ambiental é um estudo de lei seca. E quando a gente está estudando estruturação dos órgãos ambientais, principalmente do SISNAMA e do Conama, é lei seca pura. Então, me acompanhe, porque você vai saber o que você tem que estudar sem perder tempo, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso debate. Ah, também não posso deixar passar. O Conama hoje não tem mais competência, tá? De órgão recursal. Antigamente, quando você era autuado pelo IBAMA, pelo ICMBio, você poderia chegar pelo IBAMA, notadamente, tá? Isso aconteceu nesse íntrio ali, enquanto nós tínhamos o IBAMA como único órgão executor. E ali, quando você era autuado pelo IBAMA, tá? E você poderia recorrer ao Conama como última instância administrativa. Isso não acontece mais. Não acontece mais. Essa competência foi retirada do Conama em 2009. O Conama ainda continua exercendo até 2012, até ele julgar o último recurso que estava sobre a sua ESG, sobre a sua tutela recursal. Depois, não mais. Então, o último recurso foi julgado em 2012. Então, até 2009, existia um órgão jurídico específico dentro do Conama. De 2009 a 2012, quando foi julgado o último recurso, foi criado ali uma Câmara Recursal Especial, justo só para acabar com os recursos que estavam pendentes de julgamento. Depois disso, não mais. Cuidado, caso você esteja pesquisando outros vídeos para estudar sobre o Conama, aqueles ali do ano de 2000 até 2009, até 2012, eles podem trazer para vocês informações que não estão mais vigentes. Inclusive, o meu outro vídeo que eu tenho aqui no canal sobre o Conama, eu cito ao regimento interno antigo do Conama, porque é um vídeo antigo, um vídeo que eu gravei lá em 2016, 2017. Então, até mesmo o vídeo que eu tenho aqui no canal, ele está desatualizado em relação ao regimento interno do Conama. Mas eu já não falo ali, por exemplo, da competência recursal do Conama. Então, esquece isso, o Conama não tem competência recursal. Você não pode recorrer ao Conama, caso você não tenha seus interesses tutelados, ali em âmbito de segunda instância no Ibama. Então, teve a segunda instância, decisão em segunda instância no Ibama. No ICMBio, você não pode recorrer ao Conama, tá? Isso poderia ser feito até ali em 2009, tá? E de 2009 a 2012, foram julgados só os que estavam pendentes, tá bom? Fazendo esse adentro só para que você não se confunda aí, principalmente se você acaba achando um material mais antigo, tá? Aqui dentro do YouTube, porque nós temos canais, materiais muito bons, mas tão antigos, tá? Por isso que esse esforço de estar sempre atualizando, colocando vídeos novos aqui para vocês. Agora sim, vamos lá. Olha só, os órgãos que compõem esse órgão maior, que é o órgão construtivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, que aqui no caso vem a ser o Conama, previsto no artigo 6º, inciso 2º da Lei nº 938, ele é composto conforme, tá? Conforme o próprio regimento interno do SISNAMA, que é a Portaria Ministerial 630 de 2019, ele vai ser composto pela plenária, que enquanto competência exerce exatamente aquelas competências que nós já estudamos, e ele tem uma formação ampla, com vários representantes da sociedade civil, do setor privado, do setor público, municípios, estados, então eu oriento que você leia a portaria, tá? E também o Decreto 99274, senão não coloquei aqui quem compõe a plenária do Conama, senão vai ficar extremamente extenso, tá? O CIPAM, que é o Comitê de Integração de Políticas Ambientais, os grupos assessores, as câmaras técnicas, tá? As câmaras técnicas e os grupos de trabalho, tá? Neste vídeo nós vamos ficar na plenária e no CIPAM, beleza? Então vamos lá, olha só, é como eu já mostrei para vocês, o artigo 4 do Decreto 99274, mas é o seguinte, olha, a plenária, e a plenária, ela visa, visa dar concretude as próprias competências do Conama, que a gente viu que estão aonde? Artigo 8º, artigo 8º da Lei 6938, e artigo 7º do próprio Decreto 99274 de 90, é o Comitê de Integração de Políticas Ambientais, o CIPAM, as câmaras técnicas, os grupos de trabalho e os grupos assessores. Então, olha só, artigo 26, ele vai falar o seguinte, o que é esse CIPAM, o Comitê de Integração de Políticas Ambientais? Acontece, gente, nós temos diversas políticas ambientais, tá? Código Florestal, Sistema Nacional de Conservação, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólitos, de Recursos Hídricos, o próprio marco da biodiversidade, o marco do saneamento básico, a própria Lei 69381, por óbito, o Estatuto da Cidade, nós temos diversas leis ambientais que precisam convergir, elas não podem se antagonizar. E cabe, então, ao Conama, elaborar principalmente resoluções no exercício da sua relativa competência normativa ou legislativa, através de suas resoluções, criar uma coesão entre essas políticas, Então, eu não posso criar uma resolução que contemple unicamente uma lei ambiental e refute outra, lembrando que elas são conexas entre si. O meio ambiente é um só. Na verdade, nós temos cinco tipos de meio ambiente que coexistem criando uma estrutura ambiental única, que visa nos garantir, visa nos garantir uma vida sadia, uma qualidade de vida. Só para lembrar, meio ambiente artificial, cultural, meio ambiente natural, artificial, cultural, do trabalho e patrimônio genético, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Então, o artigo 26 da portaria Conama, 630 de 2019, vai dizer, compete ao CIPAM, tá? Sem prejuízo das atribuições dos conselheiros e das competências do plenário, elaborar e submeter ao plenário, na penúltima reunião ordinária anual, a agenda do Conama para o ano seguinte, consultando seus conselheiros. Elaborar e submeter ao plenário, a penúltima reunião ordinária anual, agenda nacional do meio ambiente para o ano seguinte, consultados, consultados os seus conselheiros e outros órgãos do CISNAMA. Compete ao CIPAM sem prejuízo das atribuições dos seus conselheiros e das competências do plenário, olha, agora, inciso terceiro, deliberar sobre as admissibilidades e pertinências das propostas de resolução, nos termos do artigo 11 desse regimento. Avaliar a implementação e execução da política ambiental no país, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente, deliberar quando provocado sobre realização de reuniões conjuntas entre câmaras técnicas e outros colegiados. O artigo 52, ele vai falar aqui, na verdade, nesse texto aqui, a gente também vai trazer os grupos assessores. Perdão, ali no início eu falei que ficaríamos só entre a plenária e o CIPAM. Agora vamos falar também dos grupos assessores. Dos grupos assessores, me perdoem. Então, olha só, nesse vídeo aqui, só para reestruturar, a gente está com, já debateu a plenária, que tem as mesmas competências estudadas lá no outro vídeo. A plenária, ela visa externalizar, materializar aquelas competências. O CIPAM, que é o Comitê de Integração de Políticas Ambientais, que a gente acabou de verificar essas competências, e agora a gente vai ver os grupos assessores. No próximo vídeo, na parte 12, a gente vai ver câmaras técnicas e grupos de trabalho. Então, retomando aqui. Então, os grupos assessores, a gente vai lá a partir do 52 da portaria Conama 630 de 2019. O Conama será assistido por grupos assessores a serem instituídos pela plenária, que designará o seu coordenador. Parágrafo primeiro, é de responsabilidade do coordenador, do grupo assessor, de agro-processor, encaminhar a secretaria executiva do Conama no prazo de até sete dias da realização de cada reunião para divulgação do respectivo resumo da reunião. Os grupos assessores deverão preparar no âmbito de sua competência definida pelo plenário ou no ato de sua instituição pareceres, relatórios e estudos sempre que solicitados pelo plenário, pelo presidente ou pelo secretário executivo. Digo 53. Os grupos assessores possuem caráter temporário, extinguindo-se tão logo sejam concluídos os trabalhos. Os grupos assessores informarão o plenário sobre o andamento de seus trabalhos, devendo a secretaria executiva disponibilizar a respectiva documentação aos conselheiros no sítio eletrônico do Conama. Os grupos assessores terão a composição definida pelo plenário, observado o interesse dos segmentos representados no conselho e na natureza da matéria a ser tratada. Para o desenvolvimento de seus trabalhos, o grupo assessor poderá se valer de seminários, painéis, especialistas ou consultas a técnicos especializados para os crescimentos de questões específicas. Gente, me perdoem isso aqui, que a minha mesa digitalizadora está extremamente mal regulada. Então, a gente já tem o fato de eu não ter uma boa coordenação motora e ela piora tudo. Então, gente, o que é um grupo assessor? Como a plenária é geral, ela discute ambientes gerais e o CIPAM visa integrar as políticas ambientais, o grupo assessor é criado por conselheiros, ele é composto por conselheiros, que compõe a plenária do CONAMA para debater um assunto específico. Para que, ao debater esse assunto específico, ele seja levado à plenária. E ele é temporário, é só para debater aquela perspectiva, terão reuniões, para entender melhor, eu vou consultar especialistas, teremos seminários, painéis. Então, o grupo assessor é para que eu tenha um entendimento maior, aprofundado, que não é composto por todos os membros da plenária, mas por alguns conselheiros. E estes conselheiros, e estes conselheiros que vão compor o grupo assessor, levarão à plenária o seu entendimento e a sua perspectiva após passarem por todo aquele processo de aprendizagem, de diálogo, de produção de conhecimento, de troca de ideias dentro do grupo assessor. Deu para entender? Então, voltando para cá, vamos ver mais uma vez aqui a estruturação. Então, olha só. Hoje já vimos aqui, a plenária, o CIPAM, Comitê Interrogênio Político-Ambientais, e os grupos assessores. No próximo vídeo vamos estudar as câmaras técnicas e o grupo de trabalho. E no último vídeo vamos estudar os atos do CONAMA, também dentro da Resolução 630 de 2019. Beleza? Entendido? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele gerou valor, deixe um like, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo com quem ele possa ajudar, com o pessoal do estágio, com o pessoal lá do órgão que você trabalha, com o pessoal lá do escritório, com o pessoal do cursinho, com quem ele possa ajudar. Ativa o sininho para que você fique ciente toda vez que tenha vídeo novo aqui no canal, tá bom? Ajuda o Ajuda Financeira, não preciso repetir, mas vou repetir, ele é fundamental. O Pix, caso você queira fazer um Pix para a gente, o atfmartinspix.gmail.com atfmartinspix.gmail.com E também quero te convidar, você que tem interesse na área ambiental, a conhecer o IDAM, o Instituto do Direito Ambiental. O link está aqui embaixo, uma associação de network, uma associação de construção de conhecimento na área ambiental, não só para quem é da área jurídica, mas para todos os técnicos ambientais, biólogos, engenheiros, enfim, para todo mundo que atua nessa área ambiental, para que a gente possa convergir, dialogar e aprofundar nossos conhecimentos. E também para você que atua na área ambiental, não só na área jurídica, tá? Para conhecer o DAP, o Direito Ambiental na Prática, um podcast. Quando eu gravo aqui, esse podcast, ele já chega no seu episódio 56, tá? Não sei quando você está assistindo, mas hoje, no dia 29 de 2022, nós temos já 56 episódios gravados lá no DAP, no Direito Ambiental na Prática, então vá lá, o link também está aqui embaixo para conhecer o DAP, beleza? Beijo do professor Tiago Martins, até o próximo vídeo.